Oi gente, que é a vissão muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma série nova no canal Sim galera, o que é essa série nova? É basicamente um mapa puzzle, sim, que acabou de lançar, lançou ontem, ninguém nunca gravou esse mapa, tá ligado? Então, eu espero que vocês gostem, porque ontem eu fiquei a madrugada inteira procurando o conteúdo do canal E eu achei várias coisas legais e eu tô bem feliz agora Então eu quero que vocês comecem a acompanhar de verdade o canal, por quê? Toda segunda, quarta e sexta e domingo nós temos plano secreto Toda terça teremos esse mapa, toda quinta teremos o plano sem parar E toda sábado nós teremos um mapa de terror com o gag Além dessas coisas nós teremos Skywars, Lucky Block, vários minigames, tipo pega-pega Várias coisas, tá ligado? E vlogs e também a série de músicas que vocês acham que eu esqueci, mas eu não esqueci Também temos o concurso isolados Então tem várias coisas que eu tô lançando agora no canal Então, por favor, não me abandonem Fiquem aqui comigo que é nóis, beleza? Então vamos lá, galera Vamos começar esse mapa aqui Ahn... Ahn... Tem o link do YouTube aqui Temos Twitter aqui Regras Seja feliz Brincadeira Divirta-se Não use cheat E... Divirta-se mais ainda Então, beleza, galera Vamos clicar aqui pra começar Ok Ah, e tem coisa no chat Deixa eu... Deixa eu ver aqui Ah, não Só o meu game mode Que foi... Uploaded Uploaded Beleza, vamos lá Será que eu tenho que colocar... Quebrar isso aqui? Não Não tem como que... Não tem como quebrar nada, velho Que da hora, mano Caraca Pera É... Aqui Não dá pra colocar Aqui, aqui dá Aqui dá, aqui dá Boa Eita, poxa Virou... Eita Aqui Boa, passei, passei, passei Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora o que tem que fazer Acho que tem que vir aqui Aqui Passei, passei Caraca, mano É muito da hora Muito da hora esse mapa Deixa eu ver O que a gente tem que fazer É, ó Acho que tem que quebrar isso aqui, né Acho que tem que quebrar De boas De boas Caraca, velho Tu vai ter nada, não? Não tem nada, não Você... Aqui De boa Só isso, assim Tu vai ficar cavando Virei minerador Agora Achei Não, tem que passar pro outro lado Deixa eu ver Calma Ah, ok, ok, ok Ah, a gente tem que ir num bloco De ouro Pra poder passar Deixa eu ver aqui Eu vou fazer assim Eu vou colocar Isso ali em cima Eita Ei Pera Pera Não dá pra fazer isso Então Vamos Fazer isso Ah, acho que eu já entendi Acho que eu já entendi Acho que eu já entendi A gente tem que vir aqui Passar e Vim Não, pera Pulei, pulei muito Pulei muito É só ficar aqui em cima mesmo Ai, pera Caraca, caraca Tô meio confundido Isso aqui é muito complicado Pula Boa, 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 boa E agora Volta Boa Nossa, mintei, mintei Calma Calma, vamos vir pra cá Então Eita Tem tipo uma parede aqui Ah Mula Sem alça Tem que seguir o teto Tem que seguir o teto Entendi Da hora, da hora Vamos lá Caraca, o que que é isso? O que que é isso? Rinte O que que é rinte? Vamos lá Pera Aqui é a chave, né? Pera Tem que fazer alguma coisa aqui, velho Eu tenho que botar o volume mais alto Não, não é isso aqui É o volume Porque senão eu não vou escutar nada Calma Ok Deixa eu ver se Ah Mudei Era só mudar todas as alavancas Que legal Não Consegui Eu não lembro o que eu fiz Mas eu consegui Será que era só colocar isso aqui? Ok Foi É muito fácil aqui, velho Calma O que eu tenho que fazer agora? Oh Por que que eu tô travado aqui, velho? Oh, jogo Ah, não posso sair daqui Só acertar ali? Tira a alva Tira a alva Tira a alva Boa Ah O que eu tenho que fazer aqui, galera? Eu não posso Eu não posso Ah Ah, eu vou entrar Oh, filho da mãe Calma Eu vou Deixa eu ver se tem teto dessa vez Não tem teto dessa vez Vamos fazer assim, então Eita Passar pra cá E GG Caraca, mano Eu tô muito experto em isso aqui Ah, não Mais esse treco aqui? Tá Vou ter que colocar aqui, né? Boa Muito boa esse jogo, velho Tá Tá, e agora o que eu faço? O que eu faço agora, galera? Ah, eu tenho que passar pra lá Pera Só 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 vim aqui pelo teto Ok Passei Tô perdidona, mano O que que é isso? Rabbit's food Caraca, eu nem sabia que tinha lançado isso no Minecraft Neve Tipo, você vê como eu tô bem atualizada Tem 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 coelho É verdade, né? Deixa eu ver O que eu tenho que fazer aqui Hum É o teto Pera, tem que seguir o teto, né? Não Calma É mó difícil isso aqui Calma Onde que eu passo aqui? Oh, isso aqui é muito complicado Pera, não tô conseguindo passar Pera Deixa eu ir por aqui Esse pato tem que dar a volta inteira Ele tá Zoando a gente Eu não consigo abrir Uh Ah, tá, 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 tá Entendi, entendi, entendi Calma Eu não consigo subir aqui Esse é o problema, entendeu? Beleza Eu buguei o mapa Buguei o mapa, velho Caraca, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é do bom Pera Opa O que eu consegui fazer aqui, velho? Consegui Consegui passar Boa, boa, boa Consegui passar É todo automático esse mapa, cara Muito legal Muito legal Desculpa a minha cara de sono, galera É que eu literalmente Eu acabei de acordar Eu acabei de levantar, velho Eu falei Não, eu vou gravar esse mapa Porque eu quero Entendeu? Aí eu decidi gravar Mas vamos lá Vamos então passar desses Quebrar esses diamantes Ficou uma vida de minerador Não é mesmo? Tem que minerar os jilmas Vamos lá Ok Caraca, mano Cadê? O que eu faço pra passar aqui? Será que é aqui? Acho que é aqui, hein? Ah, passei Lógico Lógico, né? Vamos colocar aqui É aqui que tem que colocar? Sabia, mano Eu sou mita Pera Ah, eu tenho que Atirar ali Mano, que bloco é esse? Na moral Na moral Na moral Não sei que bloco é esse, mano Caraca Eu passei o mapa inteiro Consegui, velho Consegui Eu sou zika Eu sou zika Eu sou zika Mas Eu tenho que avisar vocês Que não é porque esse mapa acabou Que a série vai acabar, galera Vai ter vários outros mapas Eu já tenho outros também Então É basicamente isso Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho curto Apenas 8 minutos Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê esse like Se inscreva no canal Que é muito importante E ó Todo dia Às 14h, 18h E às vezes às 16h Passa aqui no canal Que tem vídeo novo Todos os dias, beleza? Um beijão pra vocês E Valeu Tchau 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 Tchau